Marcel, para quem não conhece, o Vlad, como a gente chama ele, é um cara que ficou muito parceiro do Instituto nos últimos meses. Ele é professor do Mackenzie e hoje ele coordena o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie e o Instituto está caminhando junto para o centro em diversos projetos que a gente quer tentar avançar ao máximo a liberdade e melhorar esse cenário, essa situação que a gente tem no país. Então o Vlad, nesses últimos meses, tem se aproximado bastante de a gente e a gente tem visto nele um cara muito legal que realmente faz parte do nosso movimento, já é um cara que se enturmou e é uma felicidade que ele aceitou participar do Summer e ele vai fazer uma apresentação aqui um pouco do trabalho que ele está fazendo lá no Mackenzie. É isso aí. Obrigado. Antes de começar a apresentação, tem uma pergunta, quando me convidaram para participar do Summer, o tema que foi passado foi um tema genérico, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e a Escola Austríaca. Eu queria, eu já tinha feito minha apresentação, sexta-feira eu estava indo embora para dar minha aula no mestrado e aí eu estava saindo e eu parei e tirei uma foto celular, aqui é a entrada do nosso centro e aí eu falei assim, o que o centro tem a ver com a Escola Austríaca? Na nossa entrada já, vocês podem reconhecer essa figura que está aqui na nossa foto. Eu acho que isso é um pouco da síntese do que eu vou falar aqui hoje. Quer dizer, nós estamos de portas abertas a receber não só a Escola Austríaca, mas como aqueles que estão interessados em estudar a Escola Austríaca, querem estudar economia, ou querem estudar negócios e querem discutir empreendedorismo dentro de uma universidade que abre suas portas. Eu não quero repetir como instituição uma frase que eu já ouvi, poxa vida, Escola Austríaca, que difícil, né? Além de ser heterodoxa, é de direita. Então é isso, eu queria deixar assim como abertura da minha fala, né? E eu já queria pedir por gentileza para a gente ir para a apresentação. Muito obrigado. O que eu vou falar aqui, eu não sei se eu estou com o passador correto daqui. Na verdade, eu quero passar por esses pontos, falar o que a gente faz, qual é a nossa conexão com a Escola Austríaca, como é que isso se desdobra nas nossas atividades. Essa é a estrutura da minha fala. O que a gente é? Por incrível que pareça, isso é uma coisa muito comum fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Nós somos um think tank, só que ligado a uma universidade, dentro de uma universidade. Acho que o mais famoso que a gente conhece na nossa área é o Mercatus da George Mason. Óbvio que é uma pretensão muito grande eu falar que é o Mercatus do Brasil, não é nada disso. A gente tem que comer muito feijão ainda para chegar até lá, mas a nossa inspiração é ter a credibilidade, e o rigor e a capacidade de dar informações, de fomentar o debate com a qualidade que o Mercatus faz hoje. Então, assim, como olhar de longo prazo, a gente quer contribuir para a discussão do liberalismo no Brasil. É uma discussão que a gente quer contribuir de forma aplicada, o que significa que a gente tem uma preocupação muito grande de ter elementos concretos para subsidiar o debate, porque a criação do centro, que foi uma iniciativa da universidade, por meio do seu conselho, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, tinha como uma ideia como é que a gente pode retornar para a sociedade aquilo que é desenvolvido aqui e devolver, portanto, o insumo que a gente recebe da sociedade como um todo para que o país consiga avançar. Então, tem uma preocupação muito clara, uma preocupação de retornar ao verdadeiro cliente da universidade privada. Uma universidade privada como Mackenzie tem cliente? Tem. Há a sociedade, não são os alunos. É a sociedade a que nós prestamos contas. Então, a gente está tentando trazer isso daí como uma forma de... aos nossos stakeholders, o que a gente está trazendo de volta? A gente está trazendo uma discussão pensando o Brasil. E pensando o Brasil, a partir da ótica liberal. Nós somos um centro relativamente novo, aliás, bem novo. A gente não completou ainda dois anos de funcionamento, oficiais. A gente completa agora em maio. A gente atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé ligado à área de ensino. Então, a gente tem uma série de cursos, que a gente trabalha e abre espaço para divulgar os ideais liberais, a escola austríaca como parte disso. Pesquisas. E essas pesquisas, vocês vão ver mais para frente, que eu vou detalhar algumas delas. Elas têm um caráter muito concreto, de tentar fazer essa ponte entre a fundamentação que a gente tem teórica e questões relevantes para o país. E a parte de extensão, ou seja, a parte em que a gente sai dos muros e tenta comunicar com a sociedade, que vai desde os materiais de vídeos, de entrevistas, assim como a gente tem fóruns, seminários, debates. O fato de eu estar aqui hoje participando do Summer faz parte de uma atividade de extensão. O que a gente está fazendo é isso, estender para além de ensino e pesquisa. Então, qual é o objetivo? Então, eu só quero ressaltar aí na nossa função é debater o papel do mercado, discutir intervenção e regulação e as implicações disso para o Brasil, em particular. A gente tem esse objeto muito concreto e questões reais da economia brasileira e entraves ao desenvolvimento. Quem disse que liberal não pode discutir desenvolvimento? Quem disse que desenvolvimento é apenas uma coisa de desenvolvimentistas e keynesianos? Muito pelo contrário. Tem muito a se dizer sobre isso. Isso aqui é uma leitura muito particular da gente, mas quando a gente estava montando o centro, criando o centro, a gente queria entender onde é que a gente se encaixa nessa história e o que a gente pode fazer. Aqui a gente, genericamente, chamou quatro tipos de centro ou quatro tipos de think tanks possíveis. Centros acadêmicos de pesquisa, centros de discussão de políticas públicas. Eu poderia dar um exemplo em relação ao Diogo Índigo, tem esse perfil muito forte. Centros mistos, onde você tem pesquisa acadêmica e discussão de política pública, análise de política pública, e centros de divulgação ideológica. E aí não dirimindo ou, na verdade, menosprezando, falando assim, ah, é ideológico, portanto, é panfletário. Não é isso. É o centro que tem como finalidade a divulgação das ideias e dos princípios. Hoje, nós começamos aqui. Nossa pretensão é chegar ao longo do tempo, na medida em que a gente vai crescendo e acumulando material, a um centro misto. E por que isso? Porque a gente quer discutir questões que se reflitam no debate econômico, que deem outros caminhos para a política pública. Existe política pública liberal? Sim, existe política pública liberal. Política pública não é apenas um objeto também de interventores, desenvolvimentistas, keynesianos ou outras classificações que vocês queiram utilizar, adotar. Então, estamos hoje aqui tentando, ao longo do tempo, ganhar corpo e ganhar massa para chegar ao que seria isso daqui, um centro misto. Qual é a nossa relação com a escola austríaca? Acho que a primeira relação parte de uma relação que vai além da relação formal e acadêmica com o professor Fábio Barbieri, que foi colega nosso durante muitos anos na universidade, com o qual a gente tem amigos em comum, não só eu, que estou na coordenação hoje, mas outros professores ligados ao centro. E o Fábio foi a primeira pessoa que entrava e saía com os livros de economistas austríacos. A mesa dele sempre era uma mesa curiosa, porque ele estava lendo coisas que a gente não estudava. E eu posso falar tranquilamente isso, porque a minha formação é uma formação de economia neoclássica e escola de escolha pública. Então, de fato, o Fábio foi o primeiro contato que a gente teve com a escola austríaca. E a sequência, quando nós estávamos discutindo o projeto do centro, está aqui o Hélio, testemunha ocular da história e grande parceiro e amigo das nossas ações nos últimos anos. Antes da gente inaugurar o centro, a gente conheceu o Hélio e já começou a estreitar os laços com o Mises, com o curso de investimento na escola austríaca, que foi a primeira parceria realizada dentro da universidade, que teve desdobramentos muito importantes. Por exemplo, alguns alunos nossos vieram daí, desses cursos. O contato veio pelo Mises e do Mises falaram, poxa, onde é que eu posso estudar ou fazer minha graduação, fazer meu mestrado? Qual universidade vai me aceitar? O Mackenzie. E ao longo desses anos, já trabalhando junto, em forma de parceria, de apoio, etc., uma série de eventos que realizamos foram em conjunto com o Mises. Então, no ano passado, a Conferência da Escola Austríaca foi sediada na nossa universidade. O Mises nos ajudou muito no Fórum Mackenzie Liberdade Econômica, que é um evento anual que a gente começou a realizar no ano passado, fazer parte do nosso planejamento. Na pós-graduação em escolas econômicas liberais, que estamos nesse processo de oferta conjunta e trabalhando com o Mises. O curso já de extensão, que eu já havia mencionado, que é o curso que foi a nossa primeira parceria, antes mesmo de a gente ter sido inaugurado oficialmente. E, como disse o Rafa, a gente está conversando, interagindo, para que, ao longo do tempo, a gente consolide um espaço, que é o espaço de ser a porta de entrada na academia, que respeita a escola austríaca, onde o Mises, o Instituto Mises, com os seus ideais, com os seus fundamentos, seja bem recebido. Ou, como disse há algum tempo, na verdade, disse ontem, o Leandro falou assim, poxa, você é do Mackenzie, como vai e tal, etc. A única universidade que nos recebe bem, de uma universidade tradicional, que não se compara com as universidades federais e estaduais, cuja porta de entrada é a porta de entrada dos fundos, para não apanhar, porque, geralmente, tem uma manifestação sobre, contra o neoliberalismo, os vendidos, os imperialistas, representantes do mal, da humanidade toda. Entreguista, exatamente. Então, por isso que eu comecei com a foto da porta de entrada do nosso centro, para dizer o seguinte, nós estamos de portas abertas. Aqui tem alguns eventos que teve uma realização conjunta, então, nossa história aqui passa, nossos registros formais, em termos de história, passa pelo Instituto Mises e pela Escola Austríaca. Então, só para dar alguns exemplos. O presidente do nosso comitê gestor, e foi o idealizador do centro, Antônio Cabreira, na abertura do Conferência da Escola Austríaca, a professora Roberta e o professor Paulo, que fazem parte do nosso quadro de pesquisadores e professores, na conferência. O nosso curso de ação empresarial e investimentos na Escola Austríaca. O Fórum de Liberdade Econômica, que contou com o apoio do Mises. E aproveitando que tem o IFL aqui também, faz parte dos nossos parceiros. Então, o Diogo está aqui, como um dos palestrantes, então, eu vejo que está tudo em casa, de certa forma. Mas isso aqui é só um exemplo de como ao longo do tempo a gente tem trabalhado em conjunto. Como é que a gente se encaixa no meio? Em que rede a gente se encontra do ponto de vista da academia e dos institutos ou dos think tanks, olhando a perspectiva para além do Brasil? Esse aqui é o professor Peter Buttsky, da George Mason, que é a grande figura atual, eu acho que um dos grandes pesquisadores vivos da Escola Austríaca. O Peter Buttsky formou pupilos, um deles é o professor Benjamin Powell, da Texas Tech, com Free Markets Institute. A Texas Tech é uma universidade que é parceira do McKinsey. E o Benjamin Powell foi o responsável para fazer a palestra de abertura e inauguração do nosso centro em 2016 e que descendo, a gente estava descendo a pé, Angélica, no último dia dele no Brasil, a gente ia almoçar lá perto do McKinsey e descendo a rua, eu e ele, ele falou assim, ele também me chama de Vlad, ele falou, Vlad, estou percebendo que tem muito trabalho e poucos braços. O que vocês estão tentando fazer é algo que não tem não foi feito ainda no Brasil. E ele falou assim, vocês querem ajuda? E eu falei, toda ajuda é bem-vinda. Então, ele foi um dos responsáveis para nos conectar nessa rede. A gente espera que ao nosso aniversário de segundo ano consigamos trazer o professor Peter, já está pré-agendado para cá, no Brasil em maio. a gente consiga fazer esse circuito que comemora nossos dois anos de existência e diz um pouco como é que a gente também está enxergando a leitura da escola austríaca, com o que a gente está se relacionando. Então, a ideia de você fazer a escola austríaca conversar com escolas que tenham pontos de intersecção, por mais que, metodologicamente, se você for muito chiíta, metodologicamente, se vai ter diferenças e pode-se falar se não tem diálogo. Mas, para alguns pontos e questões aplicadas, pode ser que você, somando olhares, consiga enxergar de uma forma mais interessante a realidade e propor coisas interessantes. E isso é um desafio que o Peter tem feito já há muitos anos de pesquisa, porque ele trabalha na George Mason juntando o pensamento de Buchanan e a escola austríaca. A public choice e a escola austríaca. Ele tem que explorar bastante essa fronteira. Então, essa é a nossa, há uma máter de onde a gente faz ou tem a nossa influência em termos de perspectiva e interação da escola austríaca com as outras escolas liberais. Também, o que tem a nossa relação com a escola austríaca? Bom, muitos de vocês já conhecem o Tchafen, que era o presidente da Atlas. O Tchafen e o Hélio foi fundamental, porque no dia que nós nos conhecemos e estávamos juntos, o Hélio trouxe para a gente para a gente ouçar lá no Mackenzie o Tchafen. E o Tchafen é um especialista, o professor Ubiratan foi viajar para o Rio hoje, então a gente não pôde falar isso, mas ele é um, ele é um, ele é também uma pessoa que escreveu e publicou muito sobre os proto-austríacos, que é a escola de Salamanca. Então a conexão com a escola austríaca, então a gente tem a Atlas via o Tchafen, temos atualmente o Acton Institute, que o Tchafen passou a ser diretor, ele saiu da Atlas esse ano e está no Acton, o Chris Morin, que é diretor da Acton, onde se trabalha aqui a questão que isso é importante para o Mackenzie, porque a universidade é uma universidade confissional, então ela diz claramente que ela tem valores, ela acredita, e aí ela não é uma universidade laica, ela acredita em Deus, acredita no cristianismo e portanto nesses valores é que ela navega. E eu não sou presbiteriano, dizendo desde já para não ser incoerente, eu sou professor de formação católica, a universidade é presbiteriana, então ela tem um olhar específico em relação ao cristianismo, isso não impede a liberdade de expressão, tanto que eu estou aqui, eu não comungo da mesma religião, mas sou o coordenador do centro. Mas isso é importante para entender como é que a gente está conectado com essa parte das instituições internacionais, como é que a gente tem esses elos aqui, que envolve uma leitura entre liberdade econômica, responsabilidade e valores cristãos. E além disso, nós temos um contato também fora com a Foundation for Economic Education, em que a escola austríaca tem um peso fundamental, principalmente a Bastiat, Mises e Hayek, o Henry, que foi os fundadores do Freeman, o cara que mais escreveu, que deu origem a um conjunto de veículos que fazem essa comunicação das ideias liberais para o grande público. Então, assim, a gente tem essa conexão também por esse lado, que não é o lado acadêmico, mas o lado das instituições de divulgação de ideias. Então, isso daqui são eventos e livros e autores que circulam por meio dessas instituições, em que nós temos um contato, estamos ligados de alguma forma, seja por financiamento, seja por acesso à formação de alunos, projetos em conjunto e assim por diante. Então, assim, se você perguntar, então eu concluo que o Centro Mackenzie é um centro de economia austríaca. Não, é um centro de economia liberal ou liberal clássica, em que a escola austríaca tem um grande destaque, mas em que não fechamos as portas para escolas que comungam de um ideal comum, que é do ser humano livre e da organização econômica por meio do mercado. Há diferenças metodológicas? Há. Claríssimo. Mais do que explorar as diferenças metodológicas é que a gente quer olhar os pontos de convergência. Então, a economia institucional, a escolha pública e a escola de Chicago. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está pegando esses pontos no diagrama de Venn, esses pontos que são os pontos de intersecção e tentando em cada uma dessas escolas pegar aquilo que eu consigo trabalhar junto com a escola austríaca. O comportamento auto-interessado dentro da política, a questão das regras e arranjos institucionais que influenciam o processo de mercado, a tomada de decisão, a descoberta e a disseminação de conhecimento. a questão de que em última instância se a gente pegar e estiver lendo o Hertha Dessout ele vai falar olha, eu posso entender que a escola de Chicago com todos os seus parâmetros pré-definidos, um modelo de concorrência perfeita, informação dada, é um caso particular, muito específico da escola austríaca, ela é muito mais ampla e esse é um caso possível, específico quando as condições são condições em que a informação está dada, etc. tanto é que ele fala é um caso tão específico que não vale eu perder tanto tempo com isso, mas ao fazer isso eu tenho um ponto para explorar, eu particularmente numa leitura de intersecção além da questão de olhar o mercado que ontem eu estava conversando com o professor Ubiratã eu falei antes que eu fale alguma, que eu apanhe eu posso apanhar ainda hoje sujeito a críticas e comentários mas tem uma questão metodológica que se refere ao uso da matemática e da estatística na economia a escola austríaca ela acha que você não consegue prever e você não vai prever o futuro porque o futuro ele não repete o passado a cada instante o conjunto de informações está sendo alterado e portanto não faz sentido eu tenho que pressupor muita coisa para tentar pegar o passado e tentar prever o futuro e mensurar esse futuro mas eu posso usar as ferramentas desenvolvidas pelos seguidores da escola de Chicago para olhar o passado essa é uma leitura muito particular minha eu não vou estar infringindo em nada ao tentar olhar e usar as ferramentas para me ajudar a interpretar o passado que isso é importante tentar olhar para trás e ver quando que experiências podem ser refutadas em que condições são generalizáveis posso provar teorias por causa disso não, não posso mas eu posso trazer evidências? posso austríacos e escolha pública tem um comportamento auto-interessado dos agentes dos atores do meio político ou seja Estado não é uma caixa preta e não é neutro uma coisa que a gente gosta de explorar nas pesquisas que a gente tem feito é a questão além do problema do conhecimento o fato de que dentro do setor público eu posso pensar que o político é um empreendedor ele está em estado de alerta mas não é para criar valor ter lucro econômico introduzir algo novo ele está em alerta para distribuir o dinheiro dos outros explorar oportunidades para ganhar votos transferir criar dificuldades para vender benefícios então tem um papel empreendedor mas não empreendedor que está gerando valor mas um empreendedor que está distribuindo a renda em relação a nova economia institucional a gente tenta explorar esse elemento ambíguo que instituições que por um lado são parte da criação humana para remover incertezas e permitir que o mercado funcione então são regras que tentam lidar com isso portanto elas interferem nesse processo de mercado e por outro lado elas estão afetando as transações individuais os custos de transações e aí quanto maior o custo de transação a gente sabe que mais difícil desenvolver em mercados ou mais difícil as ideias terem viabilidade novas oportunidades de lucros não exploradas serem exploradas projetos em andamento além do fórum que vai ser a gente realizou o primeiro e todo ano vai ter ao final do ano um fórum de liberdade econômica onde a gente tenta fazer uma discussão acadêmica de apresentação de trabalhos etc e uma discussão sobre o que está acontecendo na realidade trazer grandes nomes trazer empresários juntar portanto pesquisadores empreendedores e formadores de opinião para discutir o país e para discutir economia a gente tem realizado a gente tem um observatório do legislativo em que a gente está acompanhando o funcionamento do congresso e interferências e projetos de lei que afetam a atividade econômica estudos setoriais sobre a interferência regulatória do estado o ano passado nós estudamos três segmentos da economia brasileira esse ano mais quatro o ano que vem mais quatro assim no final de cinco anos a gente vai ter uma coletânea de pontos sobre a interferência do estado e propostas obviamente para diferentes setores da economia estamos desenvolvendo esse semestre a gente vai lançar a calculadora tributária a gente está falando imposto é roubo imposto é roubo o que a gente quer fornecer é uma medida disso daqui o tamanho do roubo exatamente e aí o mais interessante disso não é aquilo que você é tributado na fonte seja pessoa física ou pessoa jurídica mas quando você coloca suas despesas de consumo a gente mostra o quanto está embutido dentro disso daí que sai tanto nas notas já de algumas mercadorias mas também de serviços explicitar assim por mês e por ano quanto você está pagando de imposto não só com uma ferramenta de auxílio ao seu planejamento financeiro mas saber qual é o tamanho dessa mordida qual é o tamanho desse roubo que a gente entende que isso é uma ação cidadã que isso aqui é cidadania isso tem a ver com estado de direito e liberdade a auditoria da liberdade econômica no Brasil este ano a gente recebeu uma verba da Atlas pelo Fraser Institute a gente vai conduzir o estudo sobre o Brasil está no último grupo de liberdade econômica no mundo cento e alguma coisa dependendo aí dos indicadores mas assim a gente está muito mais perto da Venezuela do que qualquer alternativa civilizada então para cada uma dessas dimensões a gente vai realizar um workshop uma oficina com respectivos representantes do setor privado do setor público e formadores de opinião sobre cada uma dessas dimensões desde política monetária a questão do estado de direito a questão regulatória e entender como é que o Brasil se posiciona com seus comparativos em cada uma dessas dimensões e o que a gente pode fazer para melhorar cada uma delas nós estamos desenvolvendo por meio da administração um projeto de educação empreendedora ou seja empreendedorismo nas escolas é aquele exemplo da em vez de ter a feira de ciências porque não a feira de pequenos negócios para ajudar a estimular o espírito empreendedor na reforma do ensino médio você fala de formação técnica você não tem formação técnica para empreender você tem para ser funcionário mas para empreender não faz parte do rol então o que a gente quer estimular é formar multiplicadores com esse conhecimento professores treinados a multiplicar isso e passar para os seus alunos o barômetro da liberdade econômica com financiamento da Atlas também a gente vai trabalhar nessa campanha presidencial para tentar colocar em que espectro ideológico e quanto mais estão os candidatos em termos de partido proposta histórico oficial qual o seu posicionamento em relação às questões que envolvem liberdade econômica e por fim a gente desenvolveu aqui o painel Mackenzie liberdade econômica que por causa do meu tempo eu não vou clicar agora mas a nossa página do centro tem o índice de liberdade econômica do Brasil você pode trabalhar com os dados tem de todos os países do mundo desde 1970 e você pode criar quadros comparativos por dimensão e tem um simulador que é o mais legal você pode escolher um país e simular e se a gente melhorar ou piorar na dimensão por exemplo custos do crime aos negócios como é que muda a nossa posição no ranking e dá para a gente fazer isso para todos os países da amostra para todos os anos então o simulador isso é muito bacana e um dos produtos que a gente lançou foi um índice Mackenzie de liberdade econômica estadual a gente trabalhou junto com o Fraser a metodologia do Fraser a gente aplicou o Fraser desenvolve isso para os estados da América do Norte Canadá, Estados Unidos e México e a gente estudou e trouxe essa metodologia para o Brasil obviamente que o Brasil como um todo é um país de baixa liberdade econômica mas dentro do Brasil eu tenho variações e todo ano a gente vai lançar a atualização desse estudo e tem uma série histórica portanto a gente vai para trás vai para frente para acompanhar o que está acontecendo com a liberdade econômica onde empreender no Brasil onde o ambiente é mais favorável onde ele é menos favorável para você abrir e tocar os seus negócios eu não vou gastar muito tempo porque também meu tempo já está se esgotando mas esse é um produto bacana acabou eu já morri ali e para encerrar nós estamos trabalhando e as pesquisas vão revelando isso em temas sobre estratégia de financiamento e liberdade econômica as empresas privadas em ambiente de negócios a questão de regulação do sistema de saúde financiamento de campanha a questão da Constituição de 88 e as interferências temos trabalhado com a relação entre inovação e liberdade econômica sobre liquidez ou demanda por liquidez e liberdade econômica em um debate entre Hayek versus Keynes e pegando um dos projetos que foi Menina dos Olhos quando foi lançado e é um dos piores da lista do PAC que é a Ferrovia Transmordestina já foram milhões ela não avançou ela é um dreno e a gente pegou um dos piores projetos e falou vamos estudar isso como um benchmark e entender o que aconteceu das interferências das relações um pouco estranhas entre setor privado e Estado que é o tal capitalismo de laços dizendo que a gente tem um mestrado em economia que ele está aberto a receber estudantes querendo estudar a escola austríaca em particular eu queria dizer que a gente tem uma linha inteira aqui se vocês olharem com cuidado depois que virarem conversar comigo tem espaço já pré-definidos onde dá para discutir pensamento da escola austríaca além dos demais pensamentos liberais e a gente está em tratativas com a Marroquim com a OMA para que o nosso mestrado e o mestrado online em escola austríaca seja reconhecido aqui e o nosso lá nos outros dois países para ter a chamada tripla titulação o reconhecimento dos títulos e diplomas de quem faz aqui quer se especializar em escola austríaca ou quem fez e quer ter o diploma reconhecido aqui no Brasil de mestre em economia temos um mestrado profissional de administração que justamente trabalha a ideia de empreendedorismo mercado e criação está bem nesse espírito né kirchneriano eu diria né pós-graduação em escolas econômicas liberais onde uma das escolas principais que a gente estuda um dos módulos um semestre é a escola austríaca além da escola de Chicago escolher a pública e nova economia institucional nós temos a graduação em ciências econômicas onde além dos tópicos especiais na formação básica em outras disciplinas a gente discute liberalismo no Mackenzie sem culpa né então não é uma posição rechaçada em particular eu queria dar um destaque aqui já no terceiro semestre tem uma disciplina inteira de formação que é só sobre pensamento econômico e livre mercado é uma disciplina uma disciplina que recupera né a história do pensamento econômico que não só Adam Smith Ricardo Marques Keynes e Milton Friedman né exemplos de conexões entre o Mises e a gente aluno do mestrado aluno do mestrado que foram alunos do Mises que hoje estão com a gente lá o Rafa e eu queria que um dia Thais e a Mari enfim né fizessem parte mas a ideia e quem está aqui estudando no Mises e queira avançar nos estudos entenda que os nossos cursos e a nossa universidade está aberta para isso está afim né e por fim dizer uma coisa interessante na nossa universidade todos os cursos de graduação tem dois semestres de formação empreendedora de nutrição a pedagogia a letras a filosofia a direito todos estudam isso entende-se que isso é uma formação né que todos devem ter para justamente criar um ambiente que aquele que tem aptidão que quer ser ficar em estado de alerta e e operar as oportunidades do mercado né tenha condições para tal tenha formação para tal muito obrigado desculpa passei um pouco de tempo eu só queria falar uma coisa uma coisa interessante quando eu falei assim aqui a gente está aberto a pensamento liberal ontem eu estava conversando com o Adriano aí tinha meu pendrive de aula estava aqui comigo e ele falou mostra lá então eu sou professor de formação econômica do Brasil na graduação então eu passo pelo período desenvolvimentista além de mostrar o que foi eu tenho a liberdade eu posso eu devo fazer o contraponto então por exemplo isso que é bacana tá é a controvérsia Roberto Simonsen fundador da Fiesp ou como alguém falou outro dia a CUT das empresas foi o Adriano né precisamente e Eugênio Gudan que é o nome do nosso centro acadêmico de economia Eugênio Gudan liberal e olha que interessante esse aqui é um slide da minha aula tá não mudei nada tá formatado aqui pra minha aula e no debate o Gudan uma hora chega nas últimas réplica tréplica etc ele já não está aguentando mais e fala o que o doutor Simonsen não quer é concorrência o que ele quer é o Estado por empréstimo obtido do governo a governo proporcione aos industriais existentes aquisição de novos aparelhamentos de novo aparelhamento e não permita entrada de novos concorrentes é o caso típico do que diz Mises o plano daria aos atuais proprietários e dirigentes das indústrias uma posição privilegiada contra possíveis novos eficientes concorrentes muito obrigado só para tirar isso aqui bota em três quatro